Mais de 500 mudas para plantar, um projeto de reurbanização e ações de educação ambiental. O objetivo, revitalizar as margens do rio Avariu, um afluente do rio Iguaçu que passa pelo Jardim Itália em São José dos Pinhais. Aqui na universidade, às vezes, a gente fica um pouco alheio às necessidades reais da comunidade. Então, ir até lá e conversar com as pessoas, saber quais são as reais demandas que eles têm, é algo que engrandece a nossa formação. Porque você humaniza o que nós aprendemos aqui. O engenheiro civil tem uma função social muito importante, que se nós não temos contato com as pessoas da comunidade, nós não temos como exercer. A iniciativa reuniu estudantes da UFPR, voluntários e a Associação Local de Moradores. Bom, como foi a comunidade que entrou em contato com a gente, o primeiro parceiro foi a Associação de Moradores Local, ASMOT, Associação de Moradores das Moradias Trevisan. A gente também teve apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, lá de São José, da Rádio Taxe São José, e também do Grupo de Voluntariado Ação Transforma, que é um grupo que trabalha com a gente na educação ambiental e em outros projetos. A ação foi realizada em dois tempos, durante os finais de semana, para abrir as covas e depois para plantar as mudas. Vale dizer que tudo isso foi muito bem planejado pelos estudantes. Nós fomos em mais ou menos uns 15 voluntários da UFPR, mais o apoio da comunidade. Aí nós fizemos a plantação de 100 mudas, 100 mudas nativas da região. E a tarde teve um projeto de educação ambiental também, com maquetes, com várias coisas, várias atividades, para interar a comunidade também com o ambiente. E o pessoal da arquitetura também está envolvido. Vai ajudar a criar um espaço de convivência para transformar a área em um ambiente agradável. A gente quer fazer todo um plano de urbanização da área, para que a comunidade possa utilizar essa área para o convívio. O pessoal gosta muito de ir lá ver o pôr do sol, tem uma vista bonita. Então, junto com os alunos de arquitetura, a gente está criando um plano ali para criar uns bancos, alguns móveis. A gente também quer colocar uma maquete da bacia hidrográfica ali no local, para que o pessoal tenha noção de como funcionam os rios, a localização, como que a bacia está localizada, e de como que tudo isso influencia no rio e também em todo o meio ambiente ao redor deles. E o mais bacana é poder cuidar do meio ambiente e ainda receber o retorno de quem ganhou um novo rio avário de presente. Foi algo bem, assim, impactante no momento que a gente chegou lá e conversou com o pessoal. O próprio pessoal falou que não acreditava que isso ia acontecer, falava, não, a universidade não vai vir aqui fazer isso. Conversando com o pessoal, eles vieram, estão fazendo, e o pessoal realmente gostou muito e participou ativamente. A gente ajudou a gente bastante, tudo que a gente precisou eles ajudavam, e você vê que eles estão muito desempenhados em fazer isso. Então a gente fica muito feliz de ver a comunidade feliz, participando junto com a gente e também trazendo demandas para a universidade para que a gente possa contribuir com a comunidade. Obrigado.